Um pouquinho sobre o que vem acontecendo e sobre esses preparativos aí da procissão, tá gente? Porque antes, vamos falar dela, a Jojô Todinho acaba se pronunciando após dar tapa na cara de uma aluna na faculdade durante uma briga. Gente, close errado da Jojô Todinho, Marisa? Eu acho assim, que a pessoa, gente, que é tão agressiva na internet quanto a Jojô é, convenhamos, a Jojô, na internet é só a Jojô da tona, a Jojô falou mal, a Jojô brigou. Então, aqui a gente traz mais outra notícia sobre Jojô Brigou. E aí, pra mim, a pessoa que se comporta como ela se comporta na internet, com certeza ela se comporta desse jeito nos outros lugares, né, Maia? É isso, Jojô Todinho acabou se envolvido em mais essa polêmica, agora esse vídeo aí que acabou viralizando nas redes sociais, onde mostra ela discutindo ali com um estudante, um estudante de direito, uma aluna também da faculdade. Um vídeo que viralizou, divulgado pelo Léo Dias, as duas estão ali do lado de fora da faculdade, como é possível ver. Em um determinado momento, a Jojô chega ali a agredir a colega com um tapa. No vídeo é possível ver que as duas gritam e se xingam. Jojô aponta o celular pro rosto da estudante em um determinado momento. A estudante pede que Jojô não encoste nela. Vamos ver o vídeo da briga, já já a gente vê o que a Jojô tem a dizer sobre isso. Menina, eu acho que ela encontrou ali uma que peitou ela, falou assim, tira a mão da minha cara, tira a mão da minha cara. Ela não baixou a guarda porque era Jojô Todinho não, viu? Ficaram ali discutindo, vídeo viralizado, a dúvida em questão é por que essas duas brigaram, qual foi o motivo da discussão, o que aconteceu. E aí a própria Jojô foi nas redes sociais explicar a situação, disse que não gosta de deboche, não gosta de ameaças, que ela não é mulher de ameaçar, ela é mulher de chegar e falar. E a estudante, que aparece no vídeo em questão, estava debochando dela. A estudante e outra aluna estavam debochando da Jojô, falando aquela piadinha, tipo, ah, a Jojô veio pra faculdade hoje, porque vinha rumores na internet que a Jojô não estava mais indo pras aulas, né? E aí a Jojô disse que escutou, foi tirar satisfação e deu no que deu. Vamos ver a Jojô explicando isso. Bom dia, dei uma pausa aqui na aula, que eu tô assistindo a aula, pra vir deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Eu não agredi ninguém. Tá lá o pessoal da supervisão da escola, que estava presente na situação, para comprovar esse acontecimento aí de ontem. Como eu sou uma pessoa muito clara, e muito menos ameaçada, porque eu sou mulher de ameaça, vocês sabem disso, né? Mas vamos lá. Essa bonita aí, tá desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo, mas até aí tudo bem, eu arquivando. Aí uma outra bonita, desocupada, porque eu acho que grupo de faculdade é pra falar sobre trabalho de faculdade, não pra fazer fofoca e nem querer saber da vida do outro. Não interessa, botou assim, a tal da Toddynho foi pra faculdade hoje, aí essa aí respondeu, não, kkkkk, aí depois botou assim, e ela veio, nem viu, deboche. Respondeu, aí eu fui até ela e perguntei pra ela, se a minha vida interessa a ela ou a outra, que eu não devo satisfação nem pra ela, nem pra ninguém. Se eu vou, se eu não vou, porque não são elas que pagam, elas viraram fiscal, que grupo de faculdade é pra falar sobre trabalho, não é pra falar sobre a vida dos outros. Aí ela se armou pra mim, ela se armou pra mim, foi acontecer o que tá aí no vídeo, mas não agredi ela a momento algum, tá bom? Tem, tem a supervisora Nilma, tem várias outras pessoas que estavam presentes de prova na situação. Foi isso que aconteceu. Simples, as pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro. Se eu vou ou não vou, deixo de ir, isso é um problema meu, não de respeito a ninguém. Se tivesse cada um cuidando da sua vida, isso não teria acontecido. Entendeu? É isso, gente. E pra finalizar de vez esse assunto, gente, quem quer respeito, se dá o respeito. Eu entro e saio da faculdade, nunca tive problema com ninguém. Tenho meu grupinho, faço a minha parte, então eu jamais irei admitir que as pessoas, de alguma forma, me tratem com falta de respeito. Jamais. E eu espero o posicionamento da Stássia. E eu espero o posicionamento da Stássia. É isso, gente. Puxa, grampeia uma pra cima. Pronto. Vamos com tudo. É dia longo, cheio de trabalho pra botar em dia. Tá aí, ó. A gente tem uns prints da conversa que a Júlia tava falando, que rolou no grupo, né? É preguiça, gente. A gente tem uns prints aí dessa conversa, pra contextualizar um pouquinho mais, pode colocar no ar, por favor. Olha aí os prints, ó. Os prints dela falando, né? Pergunta que não quer calar. Ah, Toddinho, foi? No. Ela tá aqui. Ah, nem vi ela entrando. É uma conversa de grupo aí, né? E aí, olha. Gente, com todo respeito, somos todos adultos, todo mundo vai pra faculdade, pelo menos eu, depois de um dia super cansativo, querendo apenas ter aula e ir embora. Vamos evitar conflitos, pois é uma situação totalmente constrangedora e desnecessária. Cada um cuidado, cuidando do seu apenas. Acho que o grupo não foi feito pra isso. Inclusive, fica chato para os outros colegas que aqui estão. Então, enfim, eles estão debatendo toda essa briga aí, né? Totalmente desnecessário esse debate, né? Totalmente. Saber se a Jojo, Toddinho, foi ou não pra aula. Ah, eu assim, gente, acho que foi aquela tiraçãozinha de onda, aquela piadinha. Mas vamos aqui nós, aqui só tá nós, né? É, mas não precisava, né? Preguiça. Preguiça mesmo. Preguiça. Eu acho que também, amiga, preguiça de Jojo. Gente, preguiça. Acho que a gente tá numa sociedade de gente chata, de gente complicada, é um pessoal que é adulto. Mas que não... Gente, vem cá. Que ego é isso? Vocês acham que o povo não fala mal de você? Pelas costas? Ah, pelo amor de Deus. Aí agora todo mundo que vai falar mal, eu vou dar um tapa na cara, ou brigar, ou apontar o dedo. Ai, gente, creio isso. DG pode abrir, a Jojo Toddinho tá entrando ali. Pode entrar, amor. Mas olha...